Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os santos anjos de Deus nos guarde sempre, nos custodie no dia a dia, nos prevenindo de todos os perigos, de todos os males. Que a sua terça-feira seja na grande paz que vem do Senhor Jesus. Hoje nós celebramos, nesse 3 de fevereiro, o dia de São Gregório Magno, doutor da igreja, Papa, deixou um grande legado no século VI, VII, para a tradição da nossa Santa Igreja. Veja aqui que bonito, aqui atrás tem um monjolo. É um monjolo antigo, que está aqui nesta casa onde estou gravando este programa. A gente recorda o tempo que a gente era menino. Tem tantas histórias de monjolo na minha vida, que não dá para contar aqui, porque senão toma o nosso tempo. Mas vocês mais antigos, com certeza, lembram desta ferramenta, que era tocada a água para pilar o arroz, o milho e etc. Embora a gente saiba que a comida feita com essas maneiras antigas, parece que era mais saborosa do que o alimento de hoje. Que Deus abençoe nossos avós, bisavós, os nossos ancestrais, que viveram aquele tempo de tanta privação, mas um tempo de grande amor. Meus queridos ouvintes, nós vamos entrar na página 361 do livro O Corpo Místico de Cristo, de Fulton Chin, da editora Molocai, para a nossa meditação. Já estamos caminhando para o final do nosso livro. Eu acho que só tem depois mais dois capítulos bem pequenos aqui. Se há um palpite péssimo, diz Fulton Chin, a respeito do segredo da força e da unidade da igreja durante esses dois mil anos, é o palpite de que a igreja pode se explicar por sua organização. E nós já falamos disso aqui. A igreja não se explica através dos seus membros e das suas estruturas. Ela é muito maior do que isso. Isto dito de forma clara não é verdade. Governos têm sido organizados com maior força, mas acabaram perecendo. O segredo para formar, para a força e a unidade pode ser encontrado no interior da vida da igreja e, em particular, na Eucaristia, como falamos nos programas anteriores. Um exemplo tornará isto claro. Há alguns anos, Timiriaes, um botânico russo, plantou uma semente de salgueiro com cinco libras em um vaso contendo duzentas libras de terra. Regou a semente e observou o salgueiro durante cinco anos. Após esse tempo, o retirou, retirou cada partícula de terra que havia aderido, pesou a árvore e pôde notar que naquele momento a árvore estava com cento e sessenta e nove libras e três onças. Depois pesou a terra e descobriu que a terra, que originariamente pesava duzentas libras, tinha perdido apenas duas onças. Como se explica a diferença no peso da árvore? O seu aumento não pode ser explicado certamente por nada que seja apenas material ou exterior, mas sim pelo fato de que as folhas estavam em contato com o vaso, com o vasto mundo da energia solar, invisível. A folha é o único meio onde a energia solar solar se traduz em força vital. A igreja, diz ele, é a grande árvore da vida. O segredo da vida dela não deve ser buscado em nada que ele seja externo ou terreno, embora tenha raízes na terra. A verdadeira fonte de sua energia é uma coisa invisível e espiritual. O que é a energia solar para a árvore? A Eucaristia é para o corpo místico. O que é a folha para a árvore? Cada indivíduo católico é para a igreja. Como cada folha tira energia da enorme quantidade de raios solares invisíveis, também cada católico tira a vida através da comunhão com a divindade na Eucaristia. Sem o sol, a árvore não pode viver. Sem a Eucaristia, a igreja não vive. Quanto mais folhas católicas houver na árvore da vida, isto é, na igreja, maior será sua força e unidade. E como a árvore é uma só, embora constituída por uma multiplicidade folhas e todas são alimentadas pelo mesmo sol, o corpo místico de Cristo é uno, embora constituído por muitos católicos, porque todos são nutridos pela mesma Eucaristia. Tal é o segredo da unidade católica, a comunhão do homem com Deus. quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar, disse Jesus, é a minha carne para a salvação do mundo. Outro exemplo revelará ainda de forma mais clara a unidade alcançada pela Eucaristia. No corpo humano está o plasma sanguíneo, o fluido mais nutritivo que temos conhecimento. Essa linfa corre por todos os cantos do corpo, levando no seu fluxo uma riqueza incalculável de provisões que é aproveitada por cada célula ou por cada grupo de células para a nutrição. A onda de constância que passa por cada porta exigindo e oferecendo seus bens e da qual cada célula recebe o que precisa não só para a sua vida mas também para a reparação das suas áreas aflingidas. Querido ouvinte, eu penso que aqui nós podemos tirar grande meditação para a gente entender o mistério do corpo místico de Cristo, a Santa Igreja. A Igreja se alimenta desses raios da Eucaristia assim como a árvore se alimenta dos raios solares e as folhas que vão sendo constituídas na árvore através desses nutrientes também invisíveis representa cada um de nós que pelo batismo entramos na Igreja para dar fruto nela. Por isso que no domingo quando eu disse que quando alguém não vai à missa por relaxo por desplicência no domingo a Igreja fica incompleta e é verdade muita verdade pois nós necessitamos de sermos folhas cada uma é uma folha nesta árvore que é a Igreja e a folha ela recebe esses nutrientes solares realizando a fotossíntese e dando vitalidade à árvore você é vida na Igreja você não é a Igreja mas você é filho ou filha da Igreja mas você é vida na Igreja quando nós fazemos a caridade quando nós cantamos servimos a Igreja quando doamos nossa vida pela Igreja tudo se torna grandioso tudo se torna vida no corpo místico de Cristo portanto se você está afastado da Igreja é bom voltar porque Nosso Senhor precisa de cada um de nós na sua santa Igreja a Igreja o corpo místico de Cristo essa grande árvore que se alimenta do húmus de Deus e da força invisível da Eucaristia é também alimento para cada um de nós todos nós precisamos deste alimento vivo que é a Santa Igreja Católica fica para nós esse ponto de meditação nesta terça-feira que os santos anjos nos ajudem a viver essa graça vamos agora ao trechinho da palavra de Deus no evangelho desta terça-feira Lucas 4 31 a 37 no final do texto o espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si que palavra é essa ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem e a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza isso aqui é aquela aquele relato bonito da ação do ministério de nosso Senhor esse ministério puro em favor em favor do corpo místico de Cristo fazendo com que realmente as pessoas se ajuntassem às turbas às multidões para ouvir o que o Senhor tinha a dizer ao coração de cada um delas e as pessoas aglutinam para ouvir quando realmente a mensagem lhes interessa e assim nosso Senhor conseguia arregimentar grandes multidões porque a sua palavra firme trazia a verdade trazia esse gozo do céu que entrava no coração das pessoas abrindo-lhes as mentes os corações para a grande vivência do seu amor eterno que nesta manhã nós também fiquemos cheios deste ensinamento tão bonito que ouvimos deste livro tão importante e possamos nos sentir como realmente filhos da igreja sentirmos importantes no nosso ser na igreja nós somos servidores da igreja nós somos chamados por Deus e a palavra de Deus cujo mês nós estamos celebrando é para nos ajudar nesse caminho tão abençoado que nosso Senhor nos convocou a fazê-lo que é o caminho da igreja o caminho do evangelho o caminho da verdade somos os filhos e filhas do Senhor do Senhor no seu corpo místico para preparar bem o nosso caminho os nossos pés a nossa mente para a salvação eterna que o Senhor nos ajude a viver esse grande dom o dom do amor o dom da esperança e o dom da fé no coração no interior da sua amada igreja vamos agora a nossa oração Pai Santo Deus de amor e de bondade abençoa o ouvinte deste programa os que nos acompanham aqui no canal os que nos acompanham também das emissoras conveniadas com o nosso canal santifica Senhor os doentes os idosos os que estão desanimados perdidos no caminho da santidade fica Senhor conosco enche-nos com teu espírito e cura-nos do desânimo do medo e das fadigas amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão dos santos anjos de guarda seja abençoado você e seu dia em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém abençoada terça-feira para você e até amanhã se Deus assim nos permitir por favor se não está inscrito no nosso canal se inscreva compartilhe deixe aqui a sua impressão o seu comentário o seu like para nos ajudar a engajar ainda mais esse conteúdo com outras pessoas que ainda não o conhecem paz e luz no seu caminho amém para nos ayudar a将 a